E aí, pessoal, tudo bem? Bom, guys, tô de volta com vocês hoje pra mais um videozão. E hoje vamos fazer aqui o react do react, tá bom? Meu mano Gonzaga fez um vídeo aqui. E aí, como perdemos a win streak para uma pig interrogação? O Zedemon que entregou, né, velho? Óbvio. E ele reagiu aqui, vamos ver como é que ficou o react dele. Acho que ele fez esse react porque eu fiz um react da spirit dele lá. Aí ele fez esse react aqui pra ficar me zoando também. Então vamos ver aqui, vamos se divertir um pouquinho aqui com as presepadas aqui do mano Gonzaga. Bora lá. Destaque pra Thumbnail, tá? Ficou impossível de vencer depois que o Zedemon... Olha a minha Thumbnail. Ficou impossível de vencer depois que o Gonzaga... Mas aqui no caso é depois que o Gonzaga foi visto, tá ligado? Só perdemos porque ele foi visto mesmo. Vamos lá, então. Vamos ver aqui sem mais enrolações. Vamos fazer a boa aqui. Colocar aqui. Gonzaga, você acha que a spirit tem mais potencial de tirar esse streak do que uma nurse? Sim, vai lá. E a spirit é mais fácil de jogar, vai lá. Tem muito mais spirit boa do que nurse boa. Eu concordo com ele aqui. Viu o vídeo do Demos sobre o Nestrict? Eu concordo com ele aqui. O spirit tira mais fácil. Tu vacila muita? É porque o Nestrict só tem que tirar dois, né, velho? Tirou dois já era. Que nurse boa. Muito, muito mais, velho. Viu o vídeo do Demos sobre o Nestrict? Tu vacila muita? Esse Demos tá de brincadeira, filha. O cara entregou a partida contra uma porquinha, porra. O cara não sabe lupar uma porca. Uma porca! Nossa, tu entregou a primeira. Pior que os caras vai no chat e já esculachar, né? Falando que você vacilou muito, que não sei o que. Piora. Lógico que não, filha. O Demos entregou a primeira streak, velho. Cara, pera aí. Não, mano. Acho que teve outras. Teve outras, mano. Acho que a primeira foi da Adriana, ô Gonzaga. Acho que não foi da porca, não. Da porca foi depois, mano. A primeira foi da Adriana. Que os meninos não sabiam jogar contra a Adriana. Tava o Buck e o Fenô não sabiam jogar contra a Adriana. Aí a gente acabou perdendo pra ela. Tava com 29 vitórias, não é? Pô, tava com bastante, não lembro. Quase 20, não sei. Pera aí. Achei. Moleque, olha só. Ficou todo o ego do Gonzaga? Não, não, não. O Claudinho fez o... É, mano. O ego do Gonzaga aqui... Acho que o ego dele doeu ali. Machucou. Sangrou ele por dentro, velho. Aí ele... Moleque, o Claudinho pegou a minha tela e fez um vídeo. Não, o cara tá de brincadeira, filha. Ah, vou mostrar aqui pra vocês, velho. Calma aí. Claudinho? Ah, o nome do Demi é Claudio, caralho. Porra. Próximo aqui, levando em Billy. Mas antes, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não. Eu vou dar uma mijada antes, porque, meu Deus, pera aí. Pronto, voltei. Porra, vou ter que botar a Khan, né, velho? Não vai ter jeito. Vou fazer React, velho. Tá, deixa eu arrumar aqui pra botar a Khan, então. É, tem que colocar a Khan, né, pô? Vou ver se eu tô enquadrado aqui. Puta que pariu, galera. React é com Khan. Tá, deixa eu pegar isso aqui. Apesar que podia ter ficado sem Khan, né? Meu Deus, eu fiz merda aqui, velho. Aparecer isso aqui, podia ter ficado sem Khan. Era melhor. Puta que pariu. O pior é que eu não posso botar aqui, ó, que fica meu... Porra. Caralho, velho. Era melhor ter ficado sem Khan. Claudinho, filho da... Mas tudo bem. Olha onde ele bota a Khan, velho. Porra, pera aí. Ué? Mano, a Khan vai ficar aqui, velho. Foda-se. Vamos botar a Khan aqui, velho. Não vai ter chat, velho. Foda-se o chat. Foda-se o chat. Não vou foda-se o chat, não. Desculpa, velho. Não. Cara, eu viajei. Foi mal, chat. Não, o que eu falei aqui foi esculacho. Foi mal, foi mal. Não, foi mal, foi mal, foi mal. Viajei, velho. Viajei, viajei. Viajei, 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 viajei. Caramba, não foda-se o chat, né, velho? Já pedi desculpa. Vamos lá, né? O Claudinho... O Claudinho falou... Fez um vídeo aqui, filha. Cadê? O Claudinho, olha só. O Claudinho... Não tem como. Olha a thumb do cara. Olha a thumb do cara. Pô, não dá. Aí! Não satisfeito, não é a tela dele. É a minha tela. Foda-se se o Gonzaga vai postar vídeo, dar o instreak dele. Foda-se. Ele pegou a minha tela e botou do vídeo dele. Eu nem postei ainda. Ele já pegou e... Toma, foda-se, né? Beleza. Agora. Caralho, peraí. Eu reagi em live isso daí. A galera pediu pra reagir. Ele mesmo pediu pra eu reagir em live. E aí eu peguei e... Ainda mandei pro meu editor e falei assim... Falei, Vitor, eu te mandei um vídeo aí. Mas se não quiser... Se não tiver bom, nem posta. Porque eu tava cansado com sono. Fiz em live. Reagindo a uma streak que a gente perdeu e tal, né? Mas só posta se realmente ficar legal. Porque se não... Eu faço outra coisa. Eu faço react de outra coisa depois. Não tem problema, tá? E eu só fiz ali pra live. Porque o pessoal da live pediu. Mas aí você vê. Se você gostar, você solta lá no YouTube. Aí ele acabou gostando. Mas ele falou... Ah, não faz mais em live não. Evita. Faz mais em off. Que eu acho que fica mais legal. Falei, tá bom. Tudo bem. Sem problemas. Mas ele postou mesmo assim, né? E... E você tá falando aí que eu peguei o teu vídeo, mano? E a minha thumb que você pegou? E aí? Hã? Eu fiz um vídeo... Pra quem não sabe... Eu fiz um vídeo... Fiz um react do... 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 Do Gonzaga. E postei. Ele fez um react do meu react. Catou a minha thumb e colocou no vídeo dele. Tá? E ele nem falou nada. Então o que você tá falando aí, ô senhor arrombado? Bora. Soltar o vídeo aqui. Olha ali. Deu dislike no meu vídeo, cara. Eu vou dar dislike no dele também. Ah... Tá... Tá fácil, então. Não, tô brincando. Eu não vou dar, não. Não sou assim, não, pô. Vamos lá. Agora vamos pegar aqui e vamos fazer um anál... Esse dislike aí foi... Acho que foi porque o ego dele doeu. Por isso que eu dei o dislike. Análise? De uma... Eu entreguei contra a Spirit. Vamos ver o que que o Claudinho aqui fez contra a porquinha. Fez. Fez. Imagina. Foco aí. Vamos ver o que que o ZDM fez contra a porquinha, né? Ok. Tá. Pera aí. Esse aqui é... Vamos ver. Essa partida eu já errei logo no início aqui. Eu não devia ter pego o gerador. Eu já reagi a essa partida em live. Já falei todos os meus erros. Eu não devia ter pego o gerador aqui. Aqui já foi o primeiro erro. E era só pra ter ficado escondido e tirar a caixa. Tá. Eu vou tirar. Tá. Eu tô um. Perfeito. Não sei porque que eu colei engenho, vai. Deixa ele. Eu vou tirar a minha armadilha. Eu tô dois por três. Tenta não trazer aqui. Ela tá abrindo comigo. Vem gativinha? Eu tô no um fazendo gerador por enquanto. Eu gosto do Claudinho. Só que aqui é olho por olho. Não tem jeito. Vem em mim num. Tá comigo num. Cara, eu só tenho janela aqui, velho. Ai, não. Eu me enrosquei. Ai, eu me enrosquei muito feio também. Já começou aqui, ó. Todo mundo com caixinha. Se escondendo e fazendo a caixinha. Usa demo o quê? Toma, gente. Não aberto. Foda-se. Vem em mim num. É o Claudinho. É o Claudinho. Não tem jeito. Pera aí que eu vou arrumar a câmera aqui que tá me enxando o saco essa porra. Pronto. Tá melhor. Mas isso aí ele só falou porque ele me viu reagindo a isso aqui em live. Então eu falei que esse aqui foi um erro no início da partida. Porque ele nem sabe, tá ligado? Ele só tá falando aí porque eu falei lá no react que ele assistiu na live. Senão ele nem ia saber que isso aqui é um erro, velho. O Gonzaga, ele... A gente é burro, mano. Agora agora. Ai, fechei a câmera. Bora. Tá comigo não. Cara, eu só tenho janela aqui, velho. Ai, me enrosquei. Toma feliz. Me enrosquei muito bem. Ó, acontece. Já me enrosquei já. Normal. Não deu. Eu quase me enrosquei de novo, ó. Você nega. Acontece. Ó, quase me enrosquei de novo, velho. Eu joguei igual um pão essa partida. Igual uma batata. Já me enrosquei já. Normal. Ah, chat. Lembrando que isso aqui é só brincadeira, tá? Eu tô brincando com o Gonzaga aqui. Ninguém precisa ir lá ficar xingando ele. Nada disso. É só brincadeira, tá, gente? A gente é brother. Troca ideia no zap direto aqui. Se ajuda. Né, mano. Ninguém é inimigo de ninguém aqui não, tá? Não deu boa. Se enroscar... Vamos pra onde? Ó, eu não... Precisa pra vocês ficarem brigando aí por causa de um ou por causa do outro não. Que isso é besteira bobo. É vocês, mano. Tá? Eu não vou ser cuzão, tá? Eu não vou ser cuzão. Ele se enroscou aqui e acontece. Normal. Vou falar na moral. Ah, então tá indo pro número alto aqui. Não caiu, velho. Se você caiu agora, não vai ter ninguém. Jogou numa single, dropa. É isso aí, é só dropar. Ó, vai quebrar só. Quebrou, perfeito. Agora não tinha mais nada. Daí pra check não tem absolutamente nada. Nenhuma pallet. Se tivesse uma pallet aí no meio, tava muito suave. E chega em alguma pallet? Não chega em nada. Chega. Cara, eu tô chegando na check, velho. Não, não tem pallet ali. Ele não chega. Tem nada, velho. Chegou na check. Deu azar? Tá bom. Cai, cai, pallet. Tô tentando, tô tentando. É, dá, 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 dá. Não, até aqui normal. Tranquilo, até aqui. Tava jogando bem por enquanto. Ficou na check, perfeito. Hoje eu olhei o check spot. Saiu do check spot. Aqui, eu saí daqui, porque o Fennel falou que tava com ele. Aqui eu meio que subestimei a ideia. Porque assim, o in streak, o killer não pode saber, tá ligado? O killer não pode saber da streak, pra ela funcionar legal, né? Se ele souber, ele vai lá e tira, mata dois. Mas eu não tinha informação de que a porca sabia. E a porca sabia da streak, né? Ela tentou tirar a streak de porca e conseguiu aí. Por um vacilo meu, por erros meus, claro. Mas aqui eu subestimei a ideia de que ela pudesse saber da streak. Porque quando o Fennel falou, tá comigo? Eu falei, ah, beleza, tá com ele, eu vou tirar a caixa. Ela não vai tunelar. Ela tá jogando de boa, não sabe da streak. E quando o Fennel fala que largou ele, já era tarde. Vocês podem ver que aqui, eu já saio, ó. Eu já olhei o check spot. É que o Gonzaga fala em cima do Fennel, mas o Fennel falou, ela tá comigo. Aí, ao invés de eu sair aqui pelo canto da check, que seria muito perigoso, já que tá com raio de terror, né? Não era nem pra eu ter saído dali, do check spot. Não era pra eu ter saído. Mas, ao invés de eu vir por aqui, que seria muito perigoso, eu dou até a volta por aqui, ó, né? Pra ficar, tomar uma distância maior ali, mas pra não perder tempo e tirar a caixa. Pra mim, a pig tava de boa. E esse foi o meu erro, foi ter subestimado. Quando você vai jogar streak, você não pode perder dois players. Então, você não pode subestimar nenhum killer, porque se ele souber da streak, ele pode complicar a tua vida, seja lá quem for. Já perdemos pra Adriana, pra Porca, pra Billy. Pra vários killers que não eram pra... Cara, tá ligado? Vários killers tiram streak por conta disso, porque a gente subestima. Aí, já aconteceu diversas vezes, já foi acontecer muitas vezes. Mas, enfim, vamos continuando aqui. Aqui, eu devia ter só ficado quieto ali, olhando da janela e beleza, tá ligado? Saiu do check spot! É. Aí, eu acabo dando de cara com ela. Eu saio do... Eu devia ter só ficado quieto, porque... E não subestimado, entendeu? A ideia de que ela não sabia. Fodido aqui, até no 3. Tá reagindo aos edema, por quê? Eu expliquei no começo ali, mas já explico de novo, só pra não perder o raciocínio, ô Nico, ô Nico Al. Bom, vou explicar direitinho aqui, porque eu explicando aqui agora, né? Ele vai montar um tutorial de check spot. É melhor do que a explicação que eu dei na live, tá? Bom, basicamente, ele chega aqui, tá? Ele nem precisa ir pra porta, ele chega aqui e fica nesse check spot aqui, ó. Que eu tô mostrando aí na tela, tá? Ele vai ver o killer, se ele estiver na porta, né? Se ele estiver vindo pela... Era só ter ficado aí. Realmente, isso aqui, ele tá certo. Era só ter ficado aí, não tem... Eu não sei nem por que eu saí daí, velho. Pela direita... É, eu já falei até porque eu saí, né? Ali, né? Pelo mesmo caminho que ele fez. Eu subestimei ela. E se ele tá vindo lá pela esquerda. Ele vê o killer... Aqui eu tenho visão de tudo, ó. Aqui eu vejo porta, eu vejo tudo. Era só ter parado. Por todos os lugares. O raio de terror do killer tava um pouquinho baixo. Porque o killer foi pela janela. Foi pra parte da janela, entendeu? Então... Na real ficou baixo porque ele foi no Phenom. E aí ela larga o Phenom e volta em mim. Por isso que foi baixo. O raio de terror saiu de mim e voltou. Não fazia sentido ele só sair correndo daqui. Acho que ela queria só dar um hit no Phenom. Mas acho que ela nem consegue. Ela só larga e volta em mim. Aqui. A única play aqui que talvez daria certo... Não lembro se ela deu hit no Phenom. Esse check spot é o killer, sei lá, por algum motivo maluco. Que não faz nem sentido também na minha cabeça. Nunca vi isso acontecendo. Ele vai lá pro or fora. Tipo, você entendeu? Que ele viu que o Claudinho virou pra direita. Vai por fora, pula a janela. E pega o Claudinho desprevenido aqui nessa parte meio de off-angle do Claudinho. É, porque eu não ia ter visão da janela, né? Isso é verdade. Daí ele vai ouvir o raio de terror, né? E o Phenom também daria cal, né? Tipo, ela pulou a janela da check. Então, assim, era só ter ficado aí. E aí eu tava tranquilo. E aí, cara, ele vai ouvir o raio de terror e pode fazer alguma coisa, né? Inclusive, isso aqui é uma das coisas que eu mais falo na aula com os meus alunos, tá ligado? Os check spots, eles são muito importantes. É muito importante você ter a visão de saber controlar. Ali eu só joguei realmente no... Só subestimei. O meu erro foi ter subestimado o fato dela saber ou não dar streak. Eu contei que ela não sabia porque o Phenom disse que ela tinha ido com ele. Eu contei que ela não sabia sair do lugar. Aí eu me ferrei. Ferrei todo mundo. Mas, normalmente não ia acontecer, né? É só ele ficar aqui que ele consegue ver o quilo de todos os lugares que ele vai estar vindo, tá? Era só ficar aqui nesse check spot. Tem que esperar de onde ela está vindo. Eles... Me pegou a fudida. Tudo bem. Ai, pallet. Pelo amor de Deus, tem que ter uma pallet aqui, velho. Aí também não tinha nenhuma pallet. Tem janela só. Eu caio, tá? Ele cai. Três. Aqui ele trollou. Sim. Ai, bosta. Joguei mal pra caralho. Ele trollou. Era só ele parar. Passou ali no check spot. Perdeu a visão da porquinha. Ela não estava dentro. Ela não estava dentro. Porque ele viu pela janela. Cara, está muito ruim o recurso aqui, velho. Estava, estava ruim, bicho. Está, está indo, está indo. Aqui no fundo aqui estava... Ele tem info. Ele não tem info do bambuzo ainda, né? Tonel. Tá. Você está jogando as traps. Bambuzo. Ah, ele tem info do bambuzo. Na verdade, eu peguei info do bambuzo porque ela simplesmente foi direto pra janela. Já falei, acho. Bambuzo. Tipo, eu falei tipo assim, com a interrogação. Tipo, bambuzo. Porque pela movimentação dela era o bambuzo, tá ligado? Estou passando na minha quarta agora. Tá louco. Você tem DS ainda, né? Tem. É, Andy Fury. Ok. Off the record. Vou dar de hard, vou pro 3. Aqui eu dei ideia de hard. Tinha off the record. Não sei porque que eu dei ideia de hard. Eu não tenho costume de usar off the record. Comecei a usar agora. Depois que tiraram o made for this do jogo. E eu nunca fui de usar off the record. Nunca fui de usar off the record. Então, eu sempre esqueço dela, cara. Eu sempre esqueço que eu tenho a perk. Ela e o Dead Hard. O Dead Hard eu me coloquei agora na build. Depois que saiu o made for this. Então, eu estou agora pegando, sabe? O jeito de estar jogando com elas. O combo e tal, saca? E, cara, eu nunca fui jogar, velho. Realmente, eu nunca fui jogar. Então, eu esqueço dessas merda. Tá ligado? Do antitune. Eu esqueço. Eu só esqueço. Aí, eu tenho... Mas eu estou, né? Agora, eu já estou um pouco mais tranquilo em relação a isso, né? Estou conseguindo jogar de boa com elas ali, tranquilinho. Não estou me perdendo também. Eu acho que tem Bombouzo, End Fury. Não sei se tem Brutal. Eu estou atrás da man. Ela está me comentando, aparentemente. Comentou. É atrás. Ok. Ele entrou atrás da man. O que ele devia ter feito aqui? Tem que ter Bombouzo ou End Fury? Estou aqui. O Damon tankou à toa. Olha só. Ela estava atrás dele aqui. O Fennon tankou à toa. O perfil dele era entrar na man e pular a janela. Andou, aparentemente. Como é? É atrás. Ou, entra aqui agora. Aqui, ó. Entra aqui. Não tem como derrubar nessa pallet. Ele fez o Fennon tankar à toa. Não era para ter tancado agora. Mas é que o Fennon me dá a call de que ele quer tancar para mim. Para eu girar a man que ele quer tancar. E aí eu só vou, tá ligado? Tipo, nessa streak aqui, sempre que o Fennon está jogando, eu deixo ele ficar passando as calls. Porque ele está mais por dentro disso do que eu. Eu parei com o campeonato há muito tempo. Eu parei com esse negócio há muito tempo. Então, eu deixo ele comandar ali e eu só vou seguindo as calls, tá ligado? Então, se ele me dá a call, eu só fui seguir a call, saca? Mas é assim, o Gonzaga está certo. Eu devia ter entrado ali, pulado a janela ou pegado aqui dentro, que estava mais tranquilo. Eu acho que estava mais tranquilo. Dava para ter pulado a janela aí e depois ficado mais de boa. Inclusive, isso aqui foi uma coisa que eu falei para o Fennon depois, quando eu estava fazendo o react disso aqui, que a gente aproveitou muito mal os anti-túnel que a gente tinha. Tá ligado? Tancou à toa. Foi por trás aqui? Ótimo, muito bom. Entra aqui. Pô, aí é foda. Ele não vai chegar. Aqui eu... A hora que eu estava passando ali, o Fennon fala assim, tem uma pallet na frente do... Na frente do... Como chama? Do posto. Ele falou, tem uma pallet na frente do posto. Eu peguei e já fui para ela. E aqui dentro, eu não queria entrar nessa garagem, porque eu não queria que ela me zoneasse ali dentro, entendeu? A porta estava fechada. Então, eu não queria que ela me prendesse ali, saca? Ah, eu venho para essa pallet aqui. Não, não, é essa hora que ele chega. Na outra hora que ele não chega. Aí eu guivo aí, aí eu guivo legal, guivei bem e vou para a pedra. Deixa eu tirar meu mouse aqui. O mouse está em cima. Agora aqui acontece um negócio triste, velho. Eu aperto espaço duas vezes e essa pallet não cai. Esquece minha crítica algozada. Dropou? Ué? Não dropou? Eu aperto espaço duas vezes, velho. Dá para ouvir o barulho do meu botão de espaço. Pá, pá. Até o Fennon falou que escutou depois, que colocou para ver. E ele achou que eu tinha saído do range da pallet. Por isso que ela não tinha dropado, porque ele me escuta apertar espaço. Mas, por algum motivo, não dropa. Eu coloquei em 0,25... 0,25 de velocidade ali. E você me escuta apertando. Pá, pá, o espaço. Mas só que a pallet não dropa por algum motivo. E eu não saio do range da pallet em momento algum, tá ligado? Eu vi várias vezes essa cena para ver. Realmente eu aperto espaço, mas a pallet não dropa. Eu apertei espaço duas vezes. Não, não. Eu apertei espaço duas vezes. A cara é a cara do guãozada. No meio do mapa. Fechou. Tá indo no Fennon. Aí eu vou pegar o For the People, né? For the People. Aí eu dropa só. Agora eu tenho que dropar safe. Eu vou ter que dropar safe. É, eu já sabe que tem que dropar safe. Tem que dropar todo o safe. Tem que dropar todo o safe. Eu tenho. Eu só vou dropando safe. E agora o que eu perdi? Então, vou explicar de novo aqui, ó. Porque chegou mais um bacana. Zedemon pegou. Olha só o que que o Zedemon 7x fez. O Zedemon é muito desfogado, fila. Pegou aqui. Gonzaga querendo arrumar uma treta na internet, tá ligado? Como perdemos uma win streak com 29 vitórias. Ficou impossível vencer depois que o Gonzaga... Três pontinhos, né? Três pontinhos. Aí, aqui, ó. Olha isso aqui. Ele ficou bolado com isso aí, será, velho? Isso aí feriu o ego dele, será? Cadê o check spot, Gonzaga? Você acabou de ensinar ali atrás que a gente tem que ficar no check spot. Cadê o check spot, Gonzaga? Você saiu do check spot, mano. Era pra você tá... Ah, o espírito tá ali, mano. Era pra você tá de olho aqui no check spot, mano. Tá vendo como é que acontece essas coisas? Olha lá, toma aí o check spot. Toma aí o check spot na tua boca. Caralho, é foda. Agora eu vou ter que abrir aqui o jogo e mostrar como é que funciona? Não, já mostrei ali no mouse onde é que você tinha que ficar. Que isso, ela me viu, velho. A minha cara... A minha cara... Caralho, Gonzaga, mas tu é pesado, hein, bicho. Olha lá, o Gonzaga é pesado, né? Aí, beleza, né? Olha a cara dele, mano. Eu não aguento isso, moleque. O que que esse filho da p*** aqui fez? Cara de bater no fome, eu... Toda hora, mano. Pegou o meu vídeo, a minha tela... E passou no vídeo dele. Foda-se se o Gonzaga ia postar o vídeo do final da minha streak. Foda-se. Pegou a minha tela e toma no YouTube, né? Vamos lá. Aí, agora eu tô fazendo o react da porquinha dele que ele perdeu, né? Essa aqui a gente perdeu por minha culpa, realmente. Essa aqui a gente perdeu por minha culpa. Eu tive um pouco de azar, tive, mas... Foi minha culpa. Que bonitinho ver ele falando que ele teve culpa, né, velho? Acho que eu nunca vi isso na minha vida. Culpa. Tá? Eu que... A carinha dele, olha lá. Ficou até sem jeito, ó. De falar que a culpa faz ele. Morri. Agora eu tô vendo a partida. Fui contra uma espirit, agora é uma porquinha. Não é pra perder pra porquinha. Ah, fui contra uma espirit, agora é uma porquinha. Porquinha. Ai, Gonzaga, eu não aguento, velho. Tá indo pra mim. Vou pular, ela vai dar bamboso, eu vou dar a volta. Perfeito. Entrou aqui, pegou a pallet, né? Pegou essa pallet aqui, ó. Aqui, né? Aqui. Aqui, cara. A gente jogou, na minha cabeça... Tipo, o Fennel ia jogar só por tanque, tá ligado? Então, tipo, o Fennel ia ficar tancando pra mim, até os meninos finalizarem os geradores. Só que a gente usou muito mal aqui, né? Acho que eu, principalmente. Porque, tipo, tinha off the record, né? Tipo, o DS não dava pra usar, porque ela tinha mori. Mas, tipo, tinha off the record, tá ligado? Acho que dava pra eu tomar um hit. Aí, depois, dava pra eu tomar outro hit. Pra depois o Fennel começar a me tancar. Então, ele me tancar aqui, mas não era pra ele me tancar aqui. Era pra ele me tancar, tipo... Eu ia tomar um hit aqui. Aí, eu ia lá pra check. Aí, eu tomava um hit vindo de lá pra cá. Aí, depois, o Fennel me tancava, entendeu? Era pra ter feito isso, mano. Só que eu não tenho costume de usar off the record. Não tinha, né? Nesse dia aqui. E aí, eu acabei esquecendo. Tipo, eu nem lembrava do off the record. Até em partidas públicas eu ia jogar. Eu nem lembrava dessa merda, dessa perda. Ficava dando dead hard com ela ativa, velho. Mas agora já tá de boa. Fennel teve que tancar a tua. Não, não, ainda não. Eu tô de trap na cabeça. Tá, alguém de fúria, né? Você tá tranquilo, por enquanto. Consegue dar p-drop nisso? Uhum. Você vai pra onde? Check. Tá. Eu só tenho janela, ela pula e acaba. Dá a volta por trás. Ó. Eu teria tomado o primeiro hit. Aí, agora, eu ia pular essa janela machucado, né? E depois, ela ia me dar um hit no off the record. Uma parca. Vou pular. Tancou, perfeito. E aí, o Fennel tancava a primeira vez pra mim, tá ligado? Mais um tanquezinho. Tô indo bem de novo. Vou pular a janela e tentar usar o que eu tenho lá. Minha palette é a frente também. Eu tenho insta-heal, cara. Só que eu vou precisar de um tanque pra poder usar o insta-heal, tá ligado? Meu Deus do licença, a gente tá rio ainda, né? Agora eu fiz a pior play do planeta, véi. Tipo, ela tem um endfielro estacado. Ao invés de eu só passar reto. Eu só tinha que passar reto. Não tinha que fazer nada nessa palette. Era só passar reto. Só isso. Eu dou uma volta nessa merda. Não sei pra que eu dropo na cabeça dela. Quebra aí, eu tomo dois hits insta. Ai, foda. É só passar reto, véi. Isso é crime, viado. Isso é crime mesmo. Ai, fodeu, 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 fodeu. Tem um dead heart. Não consegui dar dead heart, sua palette. Ah, more. A gente também não sabia que tinha more. Boa sorte. Faz a boa. Boa sorte, faz a boa. Bom, eu não ia falar nada, fila. Nem falei nada. Mas... O bacanudo fez o vídeo aí, né? Mas eu ainda te amo. O cara dele, ele tá... Será que ele ficou bolado, mano? Claudinho. Vamos ver se ele ficou bolado. Vamos ver se ele ficou bolado. Não falei nada. Deixa eu ver se ele tá bolado. Eu não ia falar nada, fila. Nem falei nada. A cara dele. Mas... O bacanudo fez o vídeo aí, né? Cara, mas por que ele ficou tão bolado, velho? No vídeo eu falo que ele só não podia ter sido visto só isso. Eu ainda te amo, Claudinho. Eu gosto de você. Mas é isso. Vamos lá, que é foda. De novo AD, mano. Não sei nem se eu já tomei AD já aqui hoje. Pelo que eu me lembro, tinha pelo menos uns 399. Nem um dos dois e a gente responde o chat. Que isso, cara? Tô respondendo o chat sim, velho. Pô, isso aí é esculástico bacana, velho. Como que eu não respondo o chat? Pig tier S? Pro Claudinho é tier S, fila. Não tem jeito. Pro Claudinho é... Porca muito forte, cara. Fiz 10 perguntas. Pô, eu tava vendo o react aqui, velho. Não consegui ver. Faz de novo aí, velho. Pig dominante que altera o streak. É, velho. Pig dominante. Vai lá. Pig dominante. O Claudinho já aprovou a Pig tier S. Ai, ai. Mas eu não vou postar isso aqui no YouTube. Eu não sei. Eu acho que eu não vou postar isso no YouTube, não, tá? Isso aqui é esculástico demais, não. O que é esculástico, velho? Eu fiz isso aqui na minha própria live, cara. Tipo, mostrei pra galera todos os meus erros e acertos. E acertos, acho que nem teve acertos, mas eu mostrei todos os meus erros lá. Assim como reagir também às partidas, às outras partidas que a gente perdeu. Os erros dos outros players também. É... Tipo... Erra é normal, cara. Erra é normal. Não tem nada de esculacho aqui, não, velho. Posta, velho. Pelo... É, pra mim isso aqui é brincadeira, tá ligado? Zoeira, brincadeira, entre amigos e é isso. Tá, sem problema nenhum. O meme é... Sei lá, acho que eu não vou postar, não. Ó, cara, ele lançou também. Quase o mesmo. Por que o Demo tá no grupo? Se com outro grupo você chegou nos 98, com todo respeito. Pô, louco. O cara meteu esse colache em mim. A nossa pergunta aqui... E antes... Deixa eu só falar sobre a partida da Spirit. A partida da Spirit realmente foi... Minha culpa. Eu tive um pouco de azar também de ser encontrado ali e tal, né? Vocês podem ver aí no vídeo do Claudinho. Realmente eu não joguei bem, tá? Eu lupei... Eu acho que eu lupei muito mal. Sei lá também, não... Porra, Spirit é um ponto fraco meu, não sei. Cara, não tem nada a ver isso aqui que você falou, velho. Sei lá também, tá? Eu tenho contato... Pera aí. ...essa pergunta aqui... E antes... Deixa eu só falar sobre a partida da Spirit. A partida da Spirit realmente foi... Minha culpa. Eu tive um pouco de azar também de ser encontrado ali e tal, né? Vocês podem ver aí no vídeo do Claudinho. Realmente eu não joguei bem, tá? Cara, na partida da Spirit, sim, você deu azar de ter sido encontrado. No DBD, você tem que ter sorte, pô. Básico. E... E a questão não é... Ali, tipo... Cara, eu não achei que você jogou mal. Eu não achei que você jogou mal. Eu lupei... Eu acho que eu lupei muito mal. Não tem nada a ver com o Cheese, assim, tipo... A Spirit, cara... Aquela Spirit, nitidamente, ela era muito experiente. Tá? Ela sabia o que ela tava fazendo. E ela entrou pra tirar a streak, mano. Ninguém durou em Chase com ela o suficiente. Não sei porque você tá preocupado com... O fato de ter lupado mal. Ninguém lupou bem. E... E não foi falta de loop. Ali foi só... Não ter sido visto no barbecue. Foi só isso. Tá? Ou... Não é questão de Chase. É questão de... De... Ah, eu me enrosquei igual a Física Pig. Ou... É... Dropei uma paleta errada. Não. É só questão de realmente não ter sido visto. Foi só isso. Foi só isso que aconteceu na partida do Espírito. Você foi visto quando não era pra ter sido visto. Então, assim... Tá preocupado à toa com esse negócio de loop aqui, velho. Ah... Sei lá, também não... E aqui na da porca também... Eu fui visto lá na check. Quando não era pra ter sido visto. Era pra ter ficado no check spot. Então, assim... O que mais estraga streak, cara... É você ser visto quando você não pode ser visto. Tá? É o que mais estraga... É streak, mano. Porque a gente subestima a capacidade do assassino... A gente subestima o fato dele saber ou não da streak. Não sei o que que passou na cabeça do Gonzaga na partida da Spirit que ele ficou cometendo o gerador e não saiu do gen. Eu não sei o que ele pensou ali. Se ele achou que, tipo... Às vezes ela não estivesse vendo a streak também. Igual eu fiz com a porca. Eu não sei. Mas por algum motivo... Ele se mostrou no barbecue. Não era pra ter se mostrado. Assim como por algum motivo... Assim como eu saí do check spot. E me mostrei também. Então, são... São coisas que não podem acontecer. Tá ligado? E as outras partidas que a gente perdeu em streak também... A gente perdia pra barbecue também. Porque a gente era visto. Pra Spirit, Spirit... Todo alguém era visto e não podia ser visto. E não foi só eu. Não foi só o Gonzaga. O Phenom já entregou. Todo mundo já entregou a streak ali. O Phenom. O Bucky quase entregou uma junto com o Switch ao mesmo tempo. Só que é contra uma Sadako. O Bucky e o Switch quase entregaram pro Sadako. A gente foi lá e conseguiu recuperar. E streak é assim mesmo, cara. Ninguém tá crucificando ninguém. Tipo, eu sinto aqui que o Gonzaga... Sei lá, se sentiu crucificado às vezes. No vídeo que eu fiz. E não. Óbvio que não. Tá ligado? Ninguém vai crucificar ninguém. Pra mim é muito simples, mano. Eu tô jogando streak ali. Um morreu... Eu vou dar o sangue pra conseguir recuperar aquela porra. Só que se eu morrer... Vão ter que dar o sangue também pra recuperar essa porra. Se o Gonzaga fizer merda... A gente vai dar o sangue pra cobrir a merda dele. E se eu fizer merda... Vão dar o sangue pra cobrir minha merda. Eu acho que tem que ser assim. Tá ligado? É uma parceria. De todo mundo. Então assim, ninguém tá crucificando ninguém. Quando o Fênon... O erro mais bizarro até agora, na minha opinião, foi do Fênon. Contra o Hillbilly. Mas eu nem trouxe essa partida aqui ainda. Talvez eu traga. Nem sei. Mas tipo assim... O Fênon entregou a partida... Cara, se vocês verem... Que porra é essa? Como que... O quê? O que o Fênon fez aqui? Caralho. Loucura isso aqui. Mas acontece. Acontece. Não era pra ter acontecido? Não. Acontece normalmente? Não. O Fênon é um excelente jogador. Um dos melhores do Brasil aí. Sem dúvidas. Da América. Sem dúvidas. Não sou de killer quanto do serve. Joga muito. Mas acontece, cara. Erros acontecem. E quando ele errou... A gente fez de tudo pra recuperar. Só que não deu. Tá ligado? E perdemos. Então assim, isso é normal, velho. Tá? É normal. O teu erro na perdida do espírito foi ter sido visto. Assim como das outras que a gente perdeu. Também foi ter sido visto. Na da... Na da... Adriana. Eu não sei se você lembra. Mas eu falei que o... Você tomou um free hit também, Gonzaga. Num momento que não podia. E o Bucky não sabia o que a Adriana fazia. O Fênon não sabia o que a Adriana fazia. Também pesou bastante. Então... É uma série de coisas que acontecem. A gente não pode perder dois players. A gente perde dois players. Acabou. A nossa streak. Mas não, cara. Ninguém aqui tá crucificando ninguém. Se é o que pareceu no meu vídeo. Ou... Sei lá. Ninguém tá crucificando ninguém. Ninguém é... 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 Porra. Nada a ver, tá ligado? Isso aí, tipo... Nem pensem isso que não tem nada a ver, tá? Porra. Spirit é um ponto fraco meu. Não sei lupar direito essa porra. Ah, mas eu também tenho dificuldade contra a Spirit. Até porque a gente não enfrenta a Spirit. Né? Em pub match o tempo todo. Cai muito pouca. Então a gente não tem tanto... É... Como é que fala? Não consegue jogar contra ela sempre. O certo é ficar tirando X1. Entrar no X1 contra uma Spirit boa e ficar tirando X1. Pra aprender a jogar contra. Ah... O certo seria eu jogar X1 com meus amigos. Jogar X1. Jogar X1, né? De Spirit. Mas, porra. Muito chato jogar contra o Spirit, tá ligado? E jogar X1 ajuda muito, né? Pegar a mecânica de Chaser. Essas paradas assim, né? Tanto jogar com ela, contra contra ela, né? Como contra ela. Mais ajuda você a melhorar em Chaser. Agora, sobre o que falaram do Zedemon. Cara, o Zedemon não é ruim, mano. O Zedemon não é um sobrevivente ruim. Mas também não tem como comparar, por exemplo, com o Delof, com o Sweet, com o Gustavo, né? Que é o Hypnotic. Não, não tem como comparar. Eles estão muito acima de mim. Que eles eram do meu último streak, né? Foi com esses três aí que eu peguei em 98 de vitória, né? E eles são da Sinners. Tirando o Delof, né? Não sei porque o Delof não tá da Sinners. Mas o... Acho que o Fennon também tá no... Sabe? O Fennon também tá no nível muito alto. O Sweet, bom, nem se compara. Pra mim, os dois piores desse streak aqui é eu e Gonzaga. Eu e Gonzaga somos os dois piores aqui desse streak. Eu sou o pior. Eu falo que eu sou o pior porque eu sou mesmo. E... Porque eu simplesmente cansei desse jogo. Eu... Eu parei de jogar os campeonatos. Eu brochei total com o jogo. Eu cansei do jogo. Eu parei de querer evoluir no jogo. Pra mim, era entrar na partida e acabar os geradores e ir embora. Tá ligado? Então, assim, agora, cara, jogando com eles, que voltou a dar uma hypada, que voltou a dar uma animada, sabe? Jogar junto com eles ali, ter um pouco dessa pegada, me fez querer melhorar. Tá ligado? Inclusive, esses dias eu passei quase cinco horas tirando X1. Em live. Pra poder voltar a ter essa mecânica, tá ligado? A mecânica que eu tinha. E eu perdi. É normal, né, pô? É igual a qualquer coisa que você faz, né? Tipo, ter... Sei lá, mano. Um jogador de futebol para de jogar o futebol ali, né? E já dá uma enferrujada, tá ligado? Mas, assim, é meio que básico. Então, tipo, me deu vontade, né? Eu também tô dando aulas de DBD. Então, isso tudo... Esse conjunto todo me hypou, né? Falou, tipo, pô, eu quero voltar a melhorar, sabe? Quero voltar a ter as chases que eu tinha. Cara, só pra vocês terem uma ideia. Eu desanimei tanto de chase desse jogo. Eu cansei tanto, mas tanto, de verdade mesmo. Eu tinha um bloco de notas com mais de 60 partidas insanas de chase. Eu excluí tudo. Porque eu não queria mais postar chase no meu canal. De tão enjoado que eu tava de chase. Não queria mais editar chase, postar chase. Eu cansei, tá ligado? Eu não queria nem fazer chase mais. Eu pegava chase e tinha preguiça de fazer chase. Eu só queria que o cara me largasse pra eu fazer gerador lá, quietinho. Tá ligado? Tipo, real isso aconteceu. Mas agora, jogando com eles, né? Jogando, o Gonzaga me chamou pra streak. Jogando com eles. Jogando ali com... Dando aulas de DBD. Isso tudo me hypou muito. Pra querer tá buscando melhorar. Buscando, né? Arrumar a minha chase ali, tá ligado? Trazer de volta a chase que eu tinha antes. E eu tô trabalhando pra isso agora. Logo, logo eu consigo. O Gustavo é da Sinners. Que é o melhor time de campeonato aqui do Brasil, né? E o Delof, pô, tá no nível ali dos caras que jogam na Sinners. Ele é muito bom, né? Os caras jogam campeonato e tal. Mas não, o Zedemon tá longe de ser ruim. Ele tem uma noção de game boa. Ele lupa bem também. Ele só jogou mal nessa partida aqui. E é isso, velho. Ah, e outra coisa. Eu conversei com o Claudinho, né? Com o Zedemon. E ele falou... Tá ótimo postar esse vídeo aqui. Que ele não liga, não. Então é isso, velho. Eu não ia postar, não. Mas... Ele falou... Hum, vejo problema nenhum. Pode postar o que quiser. Mas não tem. Comigo não tem essa, não. Não tem problema, então... É isso, velho. Eu vou gerar conteúdo aqui. Provavelmente esse vídeo vai pegar muita, viu? Amém. Espero que tenha... Tomara que pegue vir. Só podia ter deixado o like do meu, né? Arrombado. Tão gostado aí, mano. Tamo juntos. Até o próximo vídeo. Bom, pessoal. Esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Divertido. Falei ali, junto com o Mano Gonzaga ali. Os meus erros, né? Na partida, que é normal. Falei. Acho que já falei tudo. Acho que não tem nem nada pra falar mais. Ficou legal. Ficou legal o vídeo dele. E é isso. Quem não viu o vídeo dele, vai lá no canal dele acompanhar. Vai lá assistir. Na visão dele. Deixa o likezão lá. E é isso. Se você gostou, comenta aqui. Comenta, compartilha. E é isso, cara. Eu sei que vocês... Acho que muitos de vocês nem sabiam do que eu falei agora por último, né? De ter cansado tanto do DBD ao ponto de nem querer mais fazer chase e tudo mais, né? Mas isso é verdade. Isso é fato. Por isso que eu tô falando. Mas eu vou trabalhar pra tá voltando aí com as chases que eu tinha, né? Com a vontade que eu tinha de tá fazendo chase ali, de tá buscando boas perseguições com os assassinos e tudo mais. Vou tá treinando aí, jogando x1s com os amigos meus. E já até conversei com o Gustavo, né? Com o Delof. Que qualquer hora eu vou tá chamando eles pra tá brincando comigo, pra tá me treinando, né? E é isso, tá bom? Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Gente, sem ficar indo lá da hate no Gonzaga, porque a gente tá se reagindo... A gente é brother. Ninguém tem raiva de ninguém. Ninguém é... Cara, pelo amor de Deus. Parem de ficar brigando por causa de streamer. Que a gente é brother aqui, é amigo. E vocês tão brigando por causa da gente. Essa loucura, tá ligado? Vocês são... Pô, pelo amor de Deus, né? Mas é isso. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Se cuidem e a gente se vê no próximo vídeo. Fui. Se cuidem e a gente se vê no próximo vídeo. Fui. Se cuidem e a gente se vê no próximo vídeo. Se cuidem e a gente se vê no próximo vídeo.